Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Lobo Trader. Bem, no vídeo de hoje eu vou estar falando do imposto novo que o governo criou, valendo já a partir do dia 1 de janeiro, obviamente, a partir do dia 2, hoje é feriado, e esse imposto incide sobre lucro no Forex e criptomoeda, entre outros investimentos. Mas aqui vamos dar foco no Forex, que é praticamente o mercado que a gente opera, e aquela isenção que a gente tinha falado de até R$ 35 mil, ela acabou, acabou ano passado, não tem mais. Agora você vai ser taxado em 15% sobre todas as operações. Eu vou explicar aqui exatamente esse projeto de lei, que se transformou em lei, e como que você deve trabalhar com isso a partir de hoje, tá bom? Antes verifique se você é inscrito no canal, se não, por favor se inscreva no canal, deixa seu like e bora agora para o conteúdo. Aqui está o projeto, que se transformou em lei, ele estabelece uma alíquota de 15% sobre o lucro anual que você tiver em operações. Então, toda operação que você tiver lucro, seja no day trade, no swing trade, em operações no exterior, pode ser Forex, criptomoeda, você será taxado em 15%. O governo do amor, taxando, segundo o que o governo colocou, é uma forma de taxar as grandes fortunas. Mas aqui eu vou mostrar para você que o único a ser taxado é você e eu, tá? Os grandes mesmo, os big plays, os bancos, esses se deram bem. Vamos aqui analisar. Aqui consta, até R$ 35 mil, antes era isento. Hoje você paga, vai pagar, aliás, 15% de imposto, tá bom? Em cima do seu lucro, ok? Agora vamos ver aqui a comparação, para você entender que os grandes, na verdade, se deram bem. De R$ 35 mil a R$ 5 milhões, antigamente pagava 15%, hoje mantém. Para quem faturava de R$ 5 milhões a R$ 10 milhões, pagava R$ 17,5, ou seja, vai pagar R$ 15. Então, teve uma redução de R$ 2,5. Aqui começam a entrar os banqueiros, né? De R$ 10 milhões a R$ 30 milhões, pagava 20%, agora vai pagar R$ 15, ou seja, reduziu 5%, deu bem. E para quem ganhava acima de R$ 30 milhões, antes pagava R$ 22,5, agora vai passar a pagar R$ 15%, ou seja, um desconto de 7,5% para os bancos, big plays, enfim, a galera que opera pesado aí no mercado internacional, né? Para mim e para você, estamos praticamente nessa faixa aqui, vamos ter agora tributo a serem pagos, tá? Isso vai funcionar muito, de igual forma com quem opera num mercado brasileiro hoje, na B3. Você tem seu lucro, né? E você vai ser taxado em cima do seu lucro, 15%. Mas também vai haver compensação de perdas. Eu vou mostrar para você aqui, como é que ficou isso? Acho que na página 14, eu separei aqui. Aqui. A pessoa física, tá? Residente no país, ou seja, Brasil, poderá compensar as perdas realizadas em aplicações financeiras, no exterior, etc. Enfim, caso o valor das perdas no período de apuração, que é o período anual, supere os ganhos, ou seja, se você tiver mais perdas do que ganho, esta parcela das perdas poderá ser compensada com lucros e dividendos das entidades controladas no exterior. Enfim, resumindo, se você, durante o ano, teve mais prejuízo do que lucro, você não vai precisar pagar nada, tá? Mas se você tiver lucro, você vai pagar, tá? E você vai pagar exatamente em cima do lucro. Por exemplo, em janeiro você faturou R$ 1.000, em fevereiro você teve um prejuízo de, sei lá, R$ 2.000, então você não precisa pagar. Agora, um outro cenário. Em janeiro você faturou R$ 1.000, então você teria que estar pagando R$ 150, mas em fevereiro você teve um prejuízo de R$ 500, então você vai pagar a diferença do lucro menos perda, ou seja, seu lucro aí foi de R$ 500, você vai pagar o imposto em cima disso, tá? Então, muita atenção nisso, muito cuidado na hora que você for fazer essa apuração. Essa apuração também não será mais mensal, você vai fazer isso anualmente no seu imposto de renda. Então, quando você for declarar o imposto de renda, em março, abril, você vai informar todos os seus ganhos em operação exterior, também vai deduzir todas as suas perdas e a ferramenta vai calcular quanto você deve pagar de imposto. Então, muito cuidado com isso, presta muita atenção para você não errar nisso, porque pode dar um problema sério, multas, enfim, e fica aí, né? A triste notícia para começar o ano 2024, a partir de agora, imposto na operação de fores, criptomoedas e 15%. E uma boa notícia para os banqueiros, né? Quem opera pesado, agora vai ter uma redução de imposto aqui, ó. A galera aqui teve redução. É importante aqui, né, que você não precisa mais do Gcap. Você vai informar tudo na sua apuração anual do imposto de renda, tá bom? Bom, gente, infelizmente, mais um imposto para nós, brasileiros, pagarmos. Já não bastasse tantos impostos que vamos ter que pagar agora esse ano, tantos aumentos de tributos, enfim. Agora, mais um imposto que não existia, mas, enfim, chegamos aí com mais um imposto, dessa vez no mercado internacional. E é um imposto que não favorece o pequeno investidor. E muito menos o imposto que pune o grande investidor, né? Imposto sobre grandes fortunas. Isso é uma grande mentira. Está aqui. Nós conseguimos ver que quem ganha muito no mercado vai pagar menos. E quem não pagava nada, porque fatura pouco, vai passar a pagar. Então, infelizmente, começamos o ano com mais um imposto. Espero que parem por aqui, né? Porque a gente não aguenta mais pagar tanto imposto. Mas, essa é a notícia, tá? Peço que você opere com mais cuidado agora, com mais cautela, mais atenção, muito mais disciplina. Porque você vai ter que dar conta de tudo isso aí, tá? A Receita, ela sabe exatamente quanto você está faturando. E, obviamente, ela vai te taxar sobre isso se você não fizer a declaração corretamente, tá bom? Espero que tenham gostado do vídeo. Não da notícia, mas do vídeo. Deixa seu like se você gostou do vídeo. Verifica se já é inscrito no canal. Se não, se inscreve no canal também, para receber novos vídeos também. Ativa o sino de notificações. E desejo 2024 com muita operação boa para vocês. Que Deus abençoe sua família, abençoe suas operações. Que Deus abençoe exatamente o seu projeto de mercado, tá bom? Fique com Deus e até o próximo vídeo. 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 Fique com Deus e até o próximo vídeo.